Tentando aqui, aproveitando as dúvidas dos alunos do Ao Vivo, Adriana, um substantivo próprio, se eu tenho um substantivo próprio entre vírgulas, um substantivo próprio, se, veja, rapidinho, essa dúvida é importante, tem a cara da FGV, desculpe, tá? Mas não é viagem, a pergunta do colega é ótima. Adriana, e substantivo próprio? Eu uso vírgulas ou não? Substantivo próprio, nome próprio? Essa é uma dúvida muito comum, que acomete a escrita, na hora que você está escrevendo, e as questões de concursos. Quando usar vírgula, é assim, ó, eu vou tentar simplificar, ao máximo que eu puder, ó, é assim, ó, primeiro, primeira situação, vou colocar exemplo que fica mais fácil aí, depois eu sintetizo, coloca assim, ó, vamos lá, o presidente do Brasil, Lula, chegou, pronto, eu tenho um nome próprio, tudo bem? Substantivo próprio, uso ou não uso? Veja, quando eu digo presidente do Brasil, isso aqui a gente chama de aposto especificativo. O que é o aposto especificativo? É aquele que nomeia, dá nome. Se ele tiver uma função especificativa, tem que ser sem vírgula. O presidente do Brasil, Lula, porque é o nome dele, presidente Lula, não é preciso colocar do Brasil, ó, vou tirar do Brasil, porque vai parecer que eu estou querendo... Ó, o presidente Lula chegou, que é uma dúvida comum, ó, a professora Adriana Figueiredo, é igual, é a mesma lógica, ó. Ó, é, a rua, a rua, sei lá, rua, é, dá o nome de uma rua aí, Eucaliptos. É ali, sem vírgula, por quê? Porque é um aposto especificativo, você está dando nome ao presidente, você está dando nome da professora e você está dando nome da rua, tá bom? Tá, só que uma situação distinta é aquela em que, às vezes, você não quer dar nome, às vezes você quer explicar. Então é diferente quando você fala assim, quer ver, ó, A rua onde moro, rua, Eucalipto, é ali. Ou, minha professora de português, Adriana Figueiredo, chegou. Agora, repare que eu já restringi, eu estou falando de uma rua, que é a rua onde eu moro, se já há uma restrição, isso mostra, ó, isso aqui é restrição, eu tenho um referente específico no texto. Quando há uma restrição, a restrição, ela delimita o referente. É como se você dissesse, eu não estou falando de qualquer rua, é a rua de ambora, eu estou falando de qualquer professora, eu estou falando da minha professora. Então, se você já restringiu, então você tem que explicar. Agora você não está dando nome, você está explicando que o nome da rua é Rua Eucalipto, que o nome da professora é a professora Adriana Figueiredo. Então, não dá para decorar que com nome próprio é sempre sem vírgula ou com vírgula. Isso depende da função textual. Se a função do nome é a de nomear, qual é o nome do presidente? Lula. Qual é o nome da professora? Adriana Figueiredo. Então, é sem vírgula, porque é o apóstolo especificativo. Qual é o nome da avenida? Avenida Jandira. Sem vírgula, o nome da avenida, o nome da rua, tudo que é nome próprio, que esteja nomeando ali, é sem vírgula. Agora, se aquele nome próprio vier numa função de explicação, aí é com vírgula, porque você já delimitou, você não quer nomear, você só está explicando, trazendo uma informação acessória, aí é com vírgula, tá bom? Ahn, ó. Adri, na frase, o Camilo que faltou ontem pegou falta, nessa frase, com substantivo próprio, é, mas aí a diferença é estar colocando o substantivo próprio como sujeito, e não como apóstolo. Aí, você, ó, então, pra ir aqui antes da gente ir pras questões, ó, é diferente de o Camilo, e aí, gente, é com vírgula ou sem vírgula? Que faltou ontem. Deixa eu só colocar aqui, tá bom? Ó, então, só pra fechar a minha explicação, se for, se o nome próprio, se o substantivo próprio for apóstolo, explicativo, é com vírgula. Se ele for especificativo, é sem vírgula, tá? Agora, diferente seria, ó, o Camilo que faltou ontem. Por que que é obrigatoriamente com vírgula? O Camilo que faltou ontem levou falta. Como é que é que tu falou essa frase? O Camilo que faltou ontem pegou falta. Eu amo essa expressão, pegou falta. Porque falta não se pega, né? É bem regional. Não pega falta, mas isso não é regional. Não. Dri, pode ser restritivo ou explicativo? É mesmo. Eu volto essa pergunta pra você, depois da aula que eu te dei. Toda vez que for adjetivo, você tem que perguntar. É restritivo ou explicativo? Olha, Camilo, já disse. Ô, Camilo, não me venha com a história de que há vários Camilos no mundo. A gente tá no universo. Pensa na teoria de conjuntos. A gente tá no universo de mais um Camilo. Olha, oi, tudo bem? Eu conheço três Camilos. O Camilo que faltou ontem, o Camilo que não faltou ontem, e o Camilo blá. Se fosse um contexto assim, eu teria que restringir. Mas nesse meu contexto, existe um Camilo específico, que não está delimitado ali no contexto, expressamente delimitado. Mas, na situação de produção textual, só existe um Camilo. Nessa situação, não é no mundo. Pare de ficar levando essa coisa pro mundo. Senão você vai errar sempre. Cara, só existe um Camilo. Nesse meu contexto. Eu não falei de três Camilos. Se só existe um, tem que ser explicativa. Nesse contexto. Então, ó, a dica é essa. Por isso que ele perguntou do nome próprio. Nome próprio, ele já está falando de uma pessoa específica. Nesse contexto, nessa situação de produção textual, só há esse. Se só há esse Camilo, eu estou até escrevendo, que é para você escrever aí e nunca pensar diferente. Se só há esse Camilo, só pode ser explicativo. Agora, se eu tivesse delimitado vários Camilos, senão você vai começar a forçar a barra, Adri, mas eu posso estar querendo especificar o Camilo que faltou ontem, do Camilo que não faltou ontem. Cara, mas ele falou isso. Não. Ele veio com essa? Não. Então, você está viajando. Não viaje. Não viaje. Nesse contexto, só há esse. Tudo bem? Posso seguir? Então, vamos. Drito, feliz, porque estou aprendendo. Ó, deixa eu só colocar aqui. Questão seis, vem. Ó, agora venha comigo, confia em mim. Você já está preparado para as questões? Não, Drito, com medo. Que medo o quê? Vambora. Questão seis, vem. Em Camundongos foi observado, blá, blá, blá. Na passagem acima, os travessões são usados para isolar um aposto explicativo. Drito, por que aposto explicativo mesmo, hein? A base do aposto será sempre substantiva. Conjunto não é um substantivo? Se é um substantivo, então, substantivo é caso de aposto. Ele está explicando. Aposto não pode ser adjetivo, mas substantivo pode ser aposto, claro. E a base disso aí que está entre vírgulas não é de um substantivo? O núcleo disso aí não é um substantivo? Sim. Drito, Drito, mas eu não vi vírgulas, vi travessões. Não importa, travessões fazem o papel das vírgulas. Só que eles enfatizam, tá bom? Beleza. Aí, a banca quer o mesmo fim. Então, essa é a mesma regra. A banca quer a mesma regra. Lembrando que... Agora vai rápido, tá? Agora vamos rápido usando os números. Quero você olhar para os números. Agora, a gente está diante de que regra mesmo, hein? A gente está diante da regra que fala de número... A regra que fala do aposto explicativo, que é a regra número 2. Substantivo na função de aposto. Que é a regra número... Nosso código 2. Agora, a banca quer o mesmo fim. Todos os testes foram concluídos em animais que receberam hidroxibla, blá, blá, blá. Uma toxina indutora de sintomas blá, blá, blá. Olho para essas vírgulas e quero saber se elas têm o mesmo fim. Olho para o que está dentro. O que está dentro, a base, não é substantiva? É. Se a base é substantiva e se está explicando, ó, explicando essa 6-Hidroxidopamina, se está explicando um substantivo antecedente, assim como o conjunto diversificado estava explicando a glia, então, se é um substantivo que explicou o outro, então só pode ser a letra A. Vamos brincar com as outras? B. Antes, metade dos animais teve as micróglias. Ih, vírgula, senti cheiro. Cheiro de quê? De advérbio. Adverbio que foi deslocado. Adjunto adverbial curto, deslocado. Então, regra número 6.2. Adjunto adverbial de tempo. Cheiro de tempo. Essa vírgula é facultativa, inclusive, porque é curto. Quando é facultativa, a gente coloca parênteses. Por isso, na B. C. Esses resultados sugerem o possível alvo para o tratamento da doença no futuro, vírgula quando. Sentir cheiro no quando. Sentir cheiro no quando. Lembra, Adri, quando é que eu sinto cheiro mesmo, hein? Você sente cheiro nas preposições, conjunções, advérbios, esse quando é uma conjunção. Sentir o cheiro, pergunto se está. Sentir o cheiro de circunstância? Aí você tem que pensar se está na ordem direta, se está deslocado. E mais, se é oração ou se é adjunto adverbial. Ó. Não tem verbo? Tem verbo. Isso aqui tem verbo, não tem? Então, se tem verbo é uma oração. Oração adverbial temporal. Aí eu pergunto se está deslocada ou se está na ordem direta. Ó. Esses resultados sugerem o possível alvo para o tratamento da doença no futuro quando descobrirmos mecanismos capazes de ativar a micróglia de maneira benéfica. Diz-se a doutoranda blá blá. Está na ordem direta? Tá, porque está depois do verbo. Ó. Sugerem um possível alvo. Quando descobrirmos. Que aqui, ó. Já está no final. Está no final, porque depois vem uma outra oração. Então, ela está na ordem direta, essa oração adverbial temporal, porque está depois do verbo. Se está depois do verbo, ordem direta. Posso usar a vírgula? Posso. Deixa eu só colocar o código, tá? É oração adverbial no final. Se é no final, é o 7.1. Não precisa ser no final da frase. É no final daquela oração. Entendeu? Senão você vai ficar achando que final é só no final quando vem um ponto. Não. Está no final. Está na ordem direta, depois desse verbo. Beleza. Foi por isso que ele usou a vírgula, porque ele quis, em redação, o ideal é usar. Porque organiza mais. Mas está na ordem direta, está depois do verbo. Você não precisa usar. Mas o ideal é usar para separar essas orações. Em redação, use, tá? Beleza. Gostei. Aí, oração adverbial temporal, nada a ver, então, com aquilo que a banca pediu. Ela pediu aposto. E essa vírgula aqui, está vendo essa vírgula aqui? Essa vírgula aqui separa as orações. Está vendo essa oração aqui? Disse a doutoranda. Essa segunda vírgula aqui, não é por uma intercalação, porque essa oração aqui não está intercalada. Está na ordem direta. Essa segunda vírgula aqui separa essa oração, disse, a doutoranda, da oração anterior. Então, é a vírgula separando orações coordenadas. É código 4. Essa oração aqui está coordenada. É a oração que a gente chama de interlocução, verbo, descende. Disse, perguntou, questionou. Aí, você sempre coloca a vírgula. Porque são orações que estão lado a lado, coordenadas, tá bom? Mas não era o que ela estava pedindo. Coloca código 4. Ela pedia aposto. Tá, Adri, vambora. O que mais? Estou gostando disso, de números. Até então, acreditava-se o contrário, pois. O outro lá vai achar que isso aqui é um pois intercalado. Você não. O outro lá vai dizer que o pois é deslocado, porque o outro lá diz que toda vez que o pois vem entre vírgulas, é deslocado. Balela. Ele cai nessa, você não cai mais. Ó, ele está deslocado, esse pois? Não. Ele está no início da oração. Início da oração dele. Ele está direitinho. Ó, vou até escrever. Não tenha recaída. Ele não está deslocado. Adri, mas ele está entre vírgulas. A primeira vírgula é por causa dele. A segunda, não. Ele está no lugar dele, ó. Até então, acreditava-se o contrário. Isso aqui é uma oração. Aí vem o pois explicativo. E a outra oração, ó. Pois, quando elas eram bloqueadas por fármacos, os sintomas do Parkinson eram mitigados. Ele está iniciando essa oração aqui que é, pois os sintomas do Parkinson eram mitigados. Então ele está na ordem direta, tá bom? Ele não está deslocado. Beleza. Então é uma vírgula antes. Vírgula antes das orações coordenadas. Ródigo 4. E essa segunda vírgula aqui, Adri? Essa segunda vírgula está fazendo par com essa. Terceira. Quando elas eram bloqueadas por fármacos. É duas, as duas vírgulas aí, casadas, tem o código 7.2. Oração adverbial deslocada. Então a primeira vírgula é código 4 e as outras duas, código 7.2. Oração adverbial deslocada. Sentir cheiro no quando. Sentir cheiro no quando. Esse quando tem cheiro é conjunção. Conjunção adverbial temporal, oração adverbial deslocada. Então não era porque era um aposto. Lembrando que eu estou demorando porque eu estou explicando cada vírgula que aparece. Mas na hora de você resolver a questão, você já matou por aquela dica que vimos lá, que a banca queria um aposto. O aposto é um termo explicativo. Um substantivo que explique o outro. A resposta é letra A. Só que a gente está explicando cada uma das vírgulas. É por isso que está demorando. Mas você já está preparado para acertar essa questão rapidamente. Entendeu? Você não ia errar isso aqui, concorda? E são dois genes relacionados à transmissão por dopamina. Substância que influencia nossas emoções. Aprendizado. E locomoção. Cara, esse colchete está certo? Eu acho que é... É, não era vírgula. Vírgula não era, tá? Só não entende esse colchete aqui, se foi erro de digitação. Mas não era vírgula, porque a vírgula era essa aqui. Emoções, aprendizado e locomoção. Emoções, aprendizado e locomoção. Essa vírgula aqui, você já conhece. Não é uma vírgula do aposto. É uma vírgula da enumeração, código 3. Por isso não poderia ser a letra E. Emoções, aprendizado e locomoção são termos enumerados. Código 3, tá? Se eu estou achando louco esse colchete aqui, devia ser parênteses. Substância que influencia. Devia ter um outro parêntese aqui. Porque o texto foi adaptado, o trecho. A banca adaptou. Lá no texto devia ter um parêntese aqui e outro parêntese aqui. Entendeu? Separando um aposto, mas é parêntese. Se for parêntese, presta atenção. Não pode ser a resposta, porque ela pediu vírgula. Em uma ou mais vírgula são usadas para o mesmo fim. Então vamos supor, faça o que eu vou fazer agora. Coloque parêntese. Se fosse parêntese antes de substância, tá? Que influencia nossas emoções, aprendizado e locomoção, não poderia ser a resposta. Embora, porque a banca pediu vírgula. Mas esses parênteses aqui, os parênteses, está vendo a substância? Isso aqui é um aposto. É um aposto explicativo. Por quê? Porque é um substantivo que explica o outro, dopamina. Toda vez que eu tiver um substantivo explicando o outro, que já está restrito, dopamina, aí ele explica que é uma substância que influencia. É um aposto explicativo. Só que não estava com vírgula. Se tivesse com vírgula, a questão teria que ser anulada, porque eu teria dois apostos. Na letra A, a letra E também tem aposto, só que não era vírgula. Entendeu o que eu falei? Era colchete ou parêntese. Eu acho difícil ser colchete. Acho que era parêntese aí, no texto original. Tá bom? Mas é aposto. Pegadinha da FGV. Porque havia aposto nas duas. Mas ela pediu no enunciado o quê? Uma mais vírgulas usadas para o mesmo fim. Lá no texto eram travessões usadas para esse fim de aposto. Ela queria vírgulas usadas para o mesmo fim. E ainda fica a dica aí, ó. A resposta é a letra A e fica a dica. O aposto, ou qualquer explicação no texto, pode ser isolado por vírgulas, travessões, ou parênteses. A letra E tem aposto isolado por parênteses. Dificilmente colchete. Colchete a gente só usa quando a gente faz adaptação no texto. Entendeu? Então, ó. Aposto pode ser vírgula, travessão ou parênteses. Tá bom? Mas ela pediu vírgula. O que muda é a ênfase só. Nem muda o sentido. Eu tô sozinha ou você tá comigo? Ou você já falou, vai, sua louca. Não, você tá comigo. Né? Posso ir? Só vou parar na última questão. Questão 7. Darwin, por exemplo. Aí a banca diz, nessa passagem estão numerados três casos diferentes de uso da vírgula. A alternativa que justifica corretamente o emprego da vírgula nessas três situações. Vem a banca fazer aquilo que a gente já tá fazendo. Tranquilamente. Ó. Por exemplo. Sentir cheiro na preposição. Preposição tem cheiro. Na ordem direta, fica no final do período. Por exemplo. Entendeu? Se tá no meio, é uma intercalação. Tudo bem? A gramática diz que, embora seja uma intercalação curta, como é uma intercalação de exemplificação, o ideal é usar vírgulas, tá? Só fazendo aí uma observação. Em redação, tem que usar. Mesmo que seja curto. Porque é curto, por exemplo. É uma expressão curta de duas palavras, mas é exemplificativa. E a gramática diz que a gramática diz que essas expressões exemplificativas, intercaladas, por exemplo, ou de retificação, ou melhor, isto é, tem vírgulas obrigatórias. Então, quando você for escrever, tem que colocar vírgula, em por exemplo, isto é o melhor, tá? Mas é uma intercalação, porque tá no meio. Então, ó, ou é letra A, ou é letra E. Tudo bem? Ou é A ou é E, porque B não é uma enumeração. Ó, não são orações coordenadas, porque nem tem verbo. Oração tem verbo, isso nem tem verbo. E não é uma conjunção adversativa. Olha a questão. Você ficaria indo vir entre A e E. Vambora, ó. Se casou com sua prima, vírgula E. Essa aqui é a nossa vírgula antes do E. A vírgula antes do E que nós vimos lá na nossa regra de número 5. Ponto 2. Sujeitos diferentes. O sujeito da primeira oração é Darwin. Darwin se casou. O sujeito da segunda oração é o irmão dela. Então, se são sujeitos diferentes, Darwin e o irmão dela, então, são sujeitos diferentes, vírgula facultativa. Aí a banca coloca, separaram a oração aditiva com o sujeito diferente do sujeito da oração assindética. E a letra I, marcaram a ordem inversa. Acabou aqui a questão. Resposta letra A. Linda. I, marcaram a omissão de um verbo. E o irmão dela, ó a elipse, a omissão é a elipse. O irmão dela se casou. Linda. Resposta letra A. É a nossa vírgula da elipse. Isso, é a vírgula vicária. Tá? Questão 8. Essa aí eu nem precisei justificar, porque a banca já justificou para a gente a 7, né? Vê como ela gosta de justificativas. Cara, é a hora da verdade com o FGV. A gente não está nada a gente saber usar a vírgula, mas não saber por quê. as frases abaixo foram reescritas com deslocamentos de seus termos. Assinale a forma de reescritura que apresenta uma pontuação adequada. Então, a banca quer uma reescritura adequada. Letra A. Adequada é que esteja correta. Crianças são as mensagens vivas que enviamos ao futuro. Toda vez que vem essa barrinha aqui, é porque depois da barrinha vem a reescritura. As mensagens vivas que enviamos ao futuro são as crianças. O que ele fez aqui? Ele reescreveu, mas ele inseriu as mensagens vivas que enviamos ao futuro. Ele transformou essa oração em explicativa. Só que ele usou uma vírgula só. Quando a oração está no meio, tem que ter duas. Então, veja. Dri, aqui estava sem vírgula. Posso dizer que era restritiva? Pode. Restritiva. Quando eu coloco a vírgula, ela passa a ser o quê? Explicativa. Muda o sentido? Muda. Porque ele está explicando. Mas ele colocou uma vírgula só, dava para ver que isso aí não dá. Quando você quer explicar, você tem que usar as duas, tá? Então, fora a letra A, a pontuação adequada é certa. B, você pode aprender muito com crianças. Você pode, com crianças, aprender muito. Tá, então vamos lá. Vê. Você pode, com crianças, aprender muito. Aprender com crianças. Com crianças, aprender. O que você tem aqui? Você tem... Dri, eu não sei o que é isso. Vá ao verbo. Sempre que você não souber a função de alguma coisa, comece pelo verbo. Você é o sujeito. Aprender com crianças. Repare que esse com crianças, eu estou aprendendo... Quem aprende, nesse caso aqui, eu estou aprendendo com elas, com as crianças. É um objeto indireto. O que eu fiz? Eu desloquei o objeto indireto. Você pode aprender com crianças. Você pode, com crianças, aprender muito. Desloquei esse objeto indireto. Preciso colocar vírgula? Não. Os autores divergem. Infelizmente, eu não posso dizer isso de forma fechada, porque os autores divergem. Então, nem adianta esperar que eu diga uma coisa definitiva para você, porque não é real. Há autores que dizem que o objeto deslocado nem poderia ter vírgula, porque é o objeto. Mesmo deslocado. Não é uma adjunta adverbial. E há autores que dizem que é para agir como se fosse um deslocamento qualquer. Ou seja, facultativo, porque seria curto. Então, vou repetir. Não dá para fechar essa resposta. Dizer que é um objeto deslocado, se é proibido. Há autores que dizem que é proibido, porque é objeto na adjunta. E há autores que dizem que é a lógica da adjunta. De qualquer maneira, você teria que guardar a B. Porque, ela queria a pontuação adequada. Quer ver? Guarde a B. Guardei a B. Porque não vi problema. Objeto indireto deslocado, curto, não vi problema. C. A arte é a mais bela das mentiras. A mais bela das mentiras é a arte. O que ele fez? Ele deslocou. Deslocou a mais bela das mentiras, colocou para antes do verbo, virou o quê? Sujeito. Se virou sujeito, já vi que é a vírgula do SVC que é proibida. Agora ele inverteu. O que era sujeito antes? Sujeito era a arte. E a mais bela das mentiras era o predicativo do sujeito. Quando eu faço a inversão, a mais bela das mentiras passou a ser sujeito. E a arte passou a ser predicativo do sujeito. Feita a inversão, gerei uma inadequação, porque essa vírgula é proibida. É a vírgula do SVC, que é o nosso código 1 lá. Vou colocar o código 1. Então está errada, a C está fora. A C está errada igualzinho a A. Eu não respeitaria nem A nem a C. Porque elas têm erro gramatical. D. O luar é a luz do sol que está sonhando. A luz do sol que está sonhando é o luar. Veja. A erro. A luz do sol. A luz do sol. Do sol. Tem valor adjetivo. Referindo-se à luz. A luz. Estou explicando que não é qualquer luz. Aqui eu estou restringindo. Luz do sol. Restritivo. Aqui eu expliquei. A luz. Sabe a luz que eu estou falando? Do sol. A luz que é do sol. Entendeu? A luz que é do sol. Repare. Teoria de conjunto. Eu posso estar falando de uma única luz e só explicar que ela é do sol. E eu posso estar restringindo. Não é qualquer luz. A luz do sol. Aí. Tanto faz o que eu queira dizer. Só que sem vírgula é restritiva. Com vírgula é explicativa. Beleza. Coloquei as duas. Aqui em cima eu só tinha colocado uma. Por isso estava errada. Aqui eu coloquei as duas. Está tudo bem. E essa aqui? Essa aqui também está casada com essa. Eu estou explicando que o sol. Ó. A luz do sol. Que está sonhando. Eu estou explicando que o sol está sonhando. Ó. Aqui eu estou explicando que a luz é do sol. E aqui eu estou explicando que o sol está sonhando. Então nos dois casos de restritivo. Sentido restritivo. Eu passei a ter sentido explicativo. Beleza. Coloquei as duas vírgulas nos dois casos. Porque quando eu transformo restrição em explicação eu tenho que usar duas vírgulas. Coloquei. Tem erro? Não. Então, André. A. Presta atenção. Olha o que a banca faz. A B. E a D não tem erro. Só que mudam o sentido. E como a banca tinha falado em reescrita. com pontuação adequada. Ela faz isso. Ela traz alternativas que se excluem. Vou repetir. A letra B. Se eu for marcar. Eu vou ter que marcar a D também. Por quê? A B é igual a D. Estão corretas. Mas não são reescrituras. Por que não são reescrituras? Reescritura é o quê? O que você aprendeu de reescritura? Reescritura tem que ter o mesmo sentido. Elas não são reescrituras porque mudam o sentido. Entendeu? Tanto a B quanto a D. Por que a D mudou o sentido? A D é fácil ver. De restritivo pode só ter sentido explicativo. Por que a B mudou o sentido? Porque mudou a seta. Ó. Você pode aprender muito com crianças. Com crianças está mandando seta para onde? Aprender. Aprender com crianças. Você pode com crianças aprender muito. Agora, ele está dizendo o quê? Você pode com crianças aprender muito. Enquanto agora, é o você. Você pode, estando com crianças, aprender muito. Leia porque você não é um robô. Perceba que o referente mudou. Referenciação é leitura. Quando você diz que você pode aprender com crianças, está aprendendo com elas. Ou seja, eu aprendo com meu filho todos os dias. Ou seja, ele me ensina muita coisa. Aprendo com meu sobrinho. É o primeiro caso. O segundo caso. Você pode, com crianças, aprender muito. É você, com crianças, aprender. Ou seja, você que está assistindo a essa aula, tem um filho, está ali do seu lado. Ele está com você. Você com criança. Você não está sozinho. Você está com criança. Você pode aprender ainda assim? Pode. Acompanhado de criança, você pode aprender. Você pode crescer muito, mesmo com criança pendurada no seu pescoço. É isso que ele quer dizer. Se muda o referente, muda o sentido. A resposta é letra E. Por quê? Não tem erro nenhum, nem muda o sentido. Por quê? O anúncio é a parte mais verdadeira de um jornal. De um jornal, o anúncio é a parte mais verdadeira. O que ele fez aqui? Ó. Quando ele diz parte mais verdadeira de um jornal, de um jornal é a parte de um jornal. Ó. É a parte de um jornal. Isso aqui está completando parte. Não é qualquer parte. É a parte de um jornal. Se eu deslocar o complemento nominal de um jornal, o anúncio é a parte mais verdadeira. Usei a vírgula. É a parte de um jornal. E não mudou o referente, porque ele continua mandando seta para a parte. Ele continua falando a mesma coisa. O anúncio é a parte mais verdadeira de um jornal. Porque ele é a parte de um jornal mais verdadeira. O anúncio é a parte de um jornal que tem mais verdade. Veja que não mudou o referente. De um jornal, a parte mais verdadeira é o anúncio. Ele está falando a mesma coisa. que dentro de um jornal, a parte de um jornal mais verdadeira. Então, não tem erro gramatical. E com essa questão, a FGV está mostrando o posicionamento dela. Fica a dica aí. Alguém tinha me perguntado no início da aula e eu falei, depende da banca, depende do autor. A banca está deixando claro o que ela pensa. Isso é uma questão de 2022. E não tem jeito, tá? Desculpe, concurso é isso. Há regras que você vai percebendo pelo posicionamento da banca naquele momento. Às vezes a banca muda de professor e muda de posicionamento. Isso é a verdade que há no português que deve haver aí no direito também. Então, o que eu estou querendo te dizer é a banca, lembra que no início eu falei assim, objetos, complementos deslocados, autores que dizem que pode ter vírgula e autores que dizem que não pode? Ela está dizendo que pode. Ou seja, para ela deslocar um complemento nominal, um objeto direto, por exemplo, se eu deslocasse um objeto direto, quer ver? Isso aqui, a letra E está certa, porque é um complemento nominal deslocado. Vou te dar um outro exemplo de complemento nominal deslocado. De você, tenho saudade. É igualzinho. É igual a tenho saudade de você. O que eu coloquei a vírgula? É um complemento nominal deslocado. Mudou o referente? Não, eu continuo com saudade da mesma pessoa. Adri, se fosse um objeto direto, respondendo a dúvida do início da aula, ó, o bolo, ó, eu comi o bolo. O bolo, eu comi. Posso colocar a vírgula? Posso. Tem que colocar? Não, mas posso. Beleza. Coloquei. Está adequada? Está. Por quê? Desloquei, por isso usei a vírgula. Saiu um objeto direto deslocado. Usei a vírgula no deslocamento. Desloquei. E o referente não mudou. Porque eu continuo comendo o bolo. Não muda o referente, não muda o sentido. Entendeu? A letra B, cara, aí o que eu achei mais legal dessa questão, rapidinho, tá? Estou indo embora. É que a B e a D, a B e a D estavam certas, elas não tinham pontuação inadequada. Mas elas não são reescrituras, mudou o sentido. Porque quando muda o referente, muda o sentido. E, quando você vai de restritiva à explicativa, muda o sentido. Mesmo que você tenha colocado as vírgulas adequadamente, as duas ali, o sentido mudou. Porque de restrição, no primeiro caso, eu estou dizendo que não é qualquer luz, é a luz do sol. No segundo caso, eu estou explicando que essa luz que eu estou falando é do sol. Então mudou o sentido. Ela queria adequado. A letra E não tem erro nenhum. E nem muda o sentido, porque eu estou falando a mesma coisa. Só mudei a ordem. Que demais. Isso tudo você vai olhando depois. Desculpa, eu tenho que continuar, tá? Dá vontade de ficar curtindo a questão. Estou acabando. Em todas as frases a seguir, há um termo sublinhado. Se deslocarmos este termo para o lugar na frase, marcado por um asterisco, não vamos precisar empregar vírgulas em... Amo essa questão. Ela resolve a vida. Ela resolve a vida. Daquilo que eu já falei. Fique com os seus códigos nas mãos, porque você vai usar os códigos. Bom, primeiro eu entendo o enunciado. Primeiro eu entendo o enunciado. Você vai deslocar o termo que está sublinhado, tá vendo aqui? Você vai deslocar para o local do asterisco. Tá bom? Beleza. Aí você tem que olhar o que é que está sublinhado. O que é que está sublinhado? Nenhum homem adquire propriedade sem aprender aritmética. Sem aprender aritmética. Sentiu cheiro de circunstância? Sem. Na preposição. Preposições, conjunções, tem cheiros de circunstância. Tem verbo? Tem. Então é uma oração adverbial. Essa oração adverbial... Dri, como é que eu sei que é oração adverbial? Já te ensinei. Tem verbo. E tem cheiro de circunstância na preposição. Preposições, conjunções, tem que te... Se você não sacar isso, ferrou. Já escrevi. Fica olhando para o que eu escrevi. Tá, então, Dri, aqui era uma oração adverbial que estava na ordem direta. Na ordem direta não precisava vir vírgula, não veio. Se eu colocar aqui, eu vou precisar usar vírgula. Sim, porque vai ser uma oração adverbial intercalada. Da ordem direta em que estava, ela passou aqui a ficar intercalada. Estando intercalada, se é oração adverbial, então é o código 7.2. Vou precisar usar as vírgulas. A banca quer aquela em que eu não precise. Não é a letra A. B. Não basta saber falar para ser gente. Sentir o cheiro? Sentir, Dri, tá ligado? Para a preposição. Preposição tem cheiro semântico. Na hora, você não precisa saber do que é a oração adverbial. Depois eu te digo do que é, mas não precisa. Tá, sentir cheiro na preposição é uma oração adverbial, porque tem verbo. Igualzinho a B é igual a A. Só que da ordem direta em que ela estava, oração adverbial que estava na ordem direta, no final do período, ela vai para o início, antecipada. Mas ela está deslocada do mesmo jeito. Vou precisar usar a vírgula? Vou. Oração deslocada, eu tenho que usar. É o nosso código 7.2. A, C, sentir cheiro, tô ligado, sentir, apesar de, sentir cheiro, tem de, igual, a B e a C são iguais. Oração adverbial, que estava na ordem direta, foi antecipada. Se foi antecipada, isso aqui é oração porque tem verbo. Se foi antecipada, vírgula obrigatória, tá? D, até o imbecil, se ficar calado, passa por inteligente. Sentir o cheiro, Dri, tô ligado? Tô sentindo o cheiro. Esse C é condicional, é uma conjunção que traz cheiro. E é uma oração que estava na ordem direta. Tá? Vai para o meio, intercalada. A, D, igual a A. Porque a oração que estava na ordem direta, ó, A, B, igual a C. A, A, igual a D. No primeiro caso, da ordem direta, passa a antecipação, que é A, B e A, C. E A e A, D, passam a intercalação. É obrigada a colocar a vírgula, é. A letra E não é obrigada, por quê? Sentiu o cheiro? Sim, mas é um advérbio. Curto, é a regra 6. Adjunto adverbial, curto. Deslocado, 6.2. Aqui vai ser, estava na ordem direta, tá? Vai para o meio, vai ser a regra 6.2, que é a nossa regra 6.2, vírgula facultativa, que é curto. Vou até escrever para você não esquecer. Então, essa questão é ótima, resolve a vida, das nossas regras 6 e 7. A banca pedia aquela que não precisasse, todas precisariam, todas eram obrigatórias, porque eram orações advibiais deslocadas. Sai da ordem direta, ou vai para o início, ou vai para o meio, resposta letra E, porque a vírgula é facultativa. Questão 10. Para fechar. Eu ficaria aqui resolvendo 500 questões de vírgula. Todas as frases abaixo foram reescritas após um deslocamento de termos. Assinale a nova forma de escritura que exige o emprego de vírgula. A nova forma de reescritura que exige o emprego de vírgula. Exige a vírgula obrigatória, já falei isso para você. Tá? Exige, quer dizer, obrigatória. Em cada uma dessas alternativas aí, a gente vai primeiro entender a vírgula, a regra. Aqueles que vivem em casas de vidro não deveriam tirar pedras. Não deveriam tirar pedras aqueles que vivem em casas de vidro. Então, veja. Ó, o que eu fiz aqui? Primeiro você tem que ver o que mudou. Deslocamento. Identifique primeiro o deslocamento. O que foi deslocado? Dri, o que é deslocar? Minha filha deslocar é tirar da posição em que estava. O que foi deslocado? Você tem que ser uma pessoa atenta. Ó, aqueles que vivem em casas de vidro. Ó, aqueles que vivem em casas de vidro. Então, o que foi deslocado? Foi isso aqui. Isso aqui é o quê? Sujeito. Da ordem direta, ele foi. Ó, ele estava na ordem direta. Da ordem direta, ele foi o quê? Posposto. Devo usar vírgula? Não vírgula proibida. Por quê? Porque é sujeito. Sujeito posposto. É a vírgula do SVC. Não se separa sujeito de verbo. É a regra número um. Mesmo que ele esteja posposto. É sujeito. É a mesma coisa se você disser assim, ó. João chegou. Chegou vírgula João. Ah, eu vou colocar porque o sujeito mudou da ordem direta. Tá posposto. Mas é sujeito. Então, não vai separar. Tá. A banca é mãe. Porque ela faz alternativas iguais pra ajudar você. Você que não percebe, ó. Que ela tá querendo te ajudar. Quem elogia todo mundo? Quem elogia todo mundo? Olha o que mudou de posição. Primeiro você olha o que mudou de posição. Porque ela falou deslocamento. Você já aprendeu o que é deslocar. Deslocar é retirar da ordem. Vamos brincar de equação? A é igual a B. Ha, ha, ha. A é igual a B. Não posso usar pelo mesmo motivo. Qual é o sujeito de elogia? É o mesmo. Quem elogia todo mundo? Isso aqui é um sujeito. Sujeito posposto. Não vou usar pelo meu motivo. Alternativas iguais. Ela quer aquela que exija. C. A gente foge da solidão quando tem medo dos próprios pensamentos. Quando tem medo dos próprios pensamentos, a gente foge da solidão. Depois de tudo que a gente passou juntos, é agora, hein? Ó. Se eu quiser, eu nem preciso falar. Só escrever. Você já sabe isso tudo. Quando tem medo dos próprios pensamentos. Isso é o quê? Oração, adverbial, cheiro no quando. Estava na ordem direta. Foi deslocada. É o nosso código 7.2. 7.2, deslocada, vírgula obrigatória. A banca pede. Aquela que exija só pode ser a C. Quando ela estava aqui, ela estava na ordem direta. A vírgula é opcional. Quando ela foi antecipada, a vírgula passa a ser obrigatória. Vamos ver se alguma competiria com a C. D. Porque chateação eterna é o preço da vigilância constante. O preço da vigilância constante é a chateação eterna. Fez aquilo que a gente já viu em outra questão. Inverteu o sujeito com o predicativo. Tem que usar vírgula? Não. Não posso. Senão vou separar. É o SVC. Não posso separar. É a regra 1. Só inverteu. Chateação eterna, que era sujeito aqui. E preço da vigilância constante, que era predicativo do sujeito aqui. Aqui passou. O que era predicativo passou a ser sujeito. E aqui, o que era sujeito passou a ser predicativo do sujeito. A banca pediu vírgula. Vou usar? Não. Porque é a vírgula do SVC. Então não vou usar. E? Te falei que a banca é mãe? Vamos brincar de equação? Não. 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 Ela traz alternativas iguais. Ela pediu aquela que tivesse vírgula obrigatória. Só pode ser a letra C. Não tem nem mais o que falar, que você já sabe. Chega, né? Você é mortal. Não pergunte nada na sua redação, afirme. Não faça indução de raciocínio também. Não coloque a tese no final. Coloque no início. Faça o padrão. Por quê? Porque o indutivo confunde o leitor. Tá bom? Vamos treinar mais? Venha. Você está treinando com questões da FGV. Questões daquele item digital que fala. Estruturação do texto, dos parágrafos. Assinale a opção que apresenta a frase que mostra somente a opinião do enunciador. Sem o acompanhamento de um argumento. Somente a opinião. Opinião que é a tese. Sem argumento. Então, ó. Eu vou usar T para tese e A para argumento. Quando não tiver argumento, eu vou marcar. Dria, como é que eu faço? Você vai ler sempre do início ao fim. Como eu te ensinei. E vai perguntar. Qual foi a ideia maior? Qual foi o argumento? Que é o menor. Que fundamenta. Aquilo que eu disse. Pronto. Na alternativa em que eu não tiver argumento. Eu vou marcar. Vai ser a resposta. Compare também as alternativas. FGV é banca de comparação. Sempre. Compare. Que você vai ver que uma vai destoar. Realidade é apenas uma ilusão. Ainda que muito persistente. Bom. Quando eu ler até o final, eu vejo que isso aqui é a tese. Mas será que isso aqui é o argumento? Foi a dúvida que todo mundo teve. Ou será que faz parte da tese? Vamos ver a B. A única coisa sem mistério é a felicidade. Porque ela se justifica por si só. Qual a ideia maior? E qual é o argumento? A ideia é maior. FGV é banca de comparação. Compare A com a B. Ó. Eu fui da tese para o argumento. C. Nunca prive alguém da esperança. Pode ser tudo o que lhe resta. Vamos ver se eu começo pela tese. Sim. Nunca prive alguém da esperança. Ou seja, eu estou defendendo a tese de que todo mundo tem que ter esperança. E depois, pode ser tudo o que lhe resta. Eu estou comprovando a tese? Sim, por meio de uma explicação, de uma opinião própria. Estou opinando. Então vê. Eu venho com a tese e com o argumento. O argumento pode ser a própria opinião dele. Ó. D. É melhor ser pessimista que otimista. Pronto. Igualzinho anterior. Tese. O pessimista fica alegre quando acerta e quando erra. Argumento, que é a explicação. A C é igualzinha a D, que é igual a B. Eu vou dar tese para a explicação, para o argumento. Olha que legal. Olha como quando você compara fica fácil. E. É sempre melhor ser otimista que pessimista. Até que tudo dê errado, o otimista sofreu menos. O segundo período não está explicando o primeiro? Que é maior? Que é a ideia central? Que é a tese? Seguida do seu argumento? Sim. Então a única que não tinha isso. Resposta letra A. Por quê? Porque essa concessão da letra A faz parte da tese. Eu continuo defendendo a tese. A tese é estudo. É só uma concessão. Eu só estou fazendo uma concessão dentro da minha tese. Eu não expliquei, eu não fundamentei. Entendeu? Argumento é fundamentação. E eu não estou fundamentando. Deixa eu ver. Pegou o raciocínio? Muito legal. Tá? Tá pegando, né? Você está resolvendo questões que estão caindo em prova. Não pode. Você não pode virar as costas. Se a sua banca é FGV, isso cai. Cai demais. É o reta final. A gente está com os pontos mais importantes do seu edital. Questão 17. Desculpe, questão 12. Não leia o texto nunca primeiro. Nunca leia o texto primeiro. Na FGV. Vá ao comando. Para você saber o que procurar no texto. Nunca faça aquela história de ler primeiro e curtir. Vá ao comando. Porque aí depois você vai ao texto sabendo como ler. Entendeu? Vai ter que ler. Mas vai ler depois do comando da questão. Olha o que o comando diz. Trata-se de um texto argumentativo contrário a guerras. O principal argumento do autor. Você aprendeu hoje que argumento é fundamentação. É a ideia menor. É aquilo que você usa para comprovar a tese. Que a ideia é maior. Olhe para o enunciado. Qual é a tese? Concorda comigo que a banca já está dizendo qual é a tese? Já está te ajudando? Consegue ver? A banca já está ajudando. Qual é a tese? Agora você vai lá ao texto. E vai achar a parte que ele fala que ele é contra as guerras. E vai achar entre essas alternativas aquela que traga o principal argumento do autor. Mas primeiro você tem que achar a tese. Porque você não há como saber qual é o argumento. Se você nem sabe o que é tese, qual é a tese? Toda a questão de argumentação da FGP que pedir argumento, primeiro achar a tese. Porque tese é o que comprova o argumento. Entendeu? Senão você não vai saber nem por onde começar. Ó. Cadê a tese? Tem que procurar a parte que fala que ele é contra as guerras. A guerra nunca deve ser vista como uma solução num problema entre dois países. Mas como um fracasso de negociações. Então onde é que está a tese? Aqui. O texto é dedutivo. A guerra nunca... Normalmente o texto é dedutivo, mas não é sempre, né? É o padrão. O padrão é assim, ó. A guerra nunca deve ser vista como uma solução num problema entre dois países. Tá bom? Essa é a tese. Mas como um fracasso de negociações. Por quê? A partir do porquê, aí vem a fundamentação, que é o argumento, ó. Só em ver isso já dá pra marcar a resposta. Porque ela traz prejuízos imensos. Era só ver isso. Resposta letra B. Acabou a questão. Eu, hein? FGV. Por que você está fazendo isso com a gente? Parece difícil, mas é fácil. Ó. Então, vê. O principal argumento é aquilo que ele usa pra fundamentar. E ele diz porque ela traz prejuízos imensos. Pronto. A tese. E o argumento. Agora, FGV e o programa são as outras, né? Letra A. Sua própria experiência em guerras passadas. Quer saber se é um argumento utilizado pelo autor. Em algum momento o autor fala da própria experiência? É a experiência do autor. Não é você que está lendo, não, hein? É a experiência do autor. Você está lendo aí alguma parte que ele fala que ele viveu a guerra? Adriana, ele viveu sim, que eu conheço esse cara. Ele estava lá. Não. Extrapolação. O autor não fala disso. C. Situação atual de países já envolvidos em guerras. Ele trouxe exemplos de países envolvidos em guerra? Só citou aqui. Mas ele não falou, não deu exemplo. Ele usou esse tipo de argumento? Não. A ausência total de fundamentos éticos para os conflitos. Muita gente marcou a D. Dizendo que isso é um argumento. Que, ó, um dos argumentos contrários à guerra seria a ausência total de fundamentos éticos. Ausência total de fundamentos éticos para os conflitos. Ausência total. Mas há a ausência total de fundamentos éticos. Ou seja, o texto... Vou repetir. O que é a ausência total de fundamentos éticos? Traduza para a sua linguagem. O que quer dizer assim? A ausência total. Dizer que o autor defendeu a ideia da seguinte forma. Que não há fundamento ético para a guerra. Ele disse que não há fundamento ético para a guerra. Se ele disse isso, então pode ser a D. Ele disse que um dos argumentos dele ser contra a guerra é não haver fundamentos éticos para os conflitos. Vamos lá. Qual foi o argumento que ele usou? Ele usou. Ela traz prejuízos imensos, mesmo para o vencedor. As consequências tocam em muitos e diversos espaços. Não há somente mortes de civis e militares, mas também profundas alterações na situação econômica, política e sanitária de um país por décadas. Veja. Por que a D não é a resposta? Por que o autor não traz uma ausência total de fundamentos éticos? Você sabia que o autor, ele fundamenta eticamente o conflito? Você sabia que o autor até acha que guerra pode ser uma coisa necessária? Quando ele diz que ela é um fracasso de negociações. Está vendo isso aqui? Um fracasso. Quando ele diz que ela é um fracasso de negociações, ele está indiretamente dizendo que há fundamento ético para o conflito. Então a letra D está falando mentira. Por quê? Não existe uma ausência total de fundamentos. Há fundamento na guerra. Qual? Negociação. Ele é contra porque são negociações que fracassam. Entendeu? Então ele só é contra porque ela é um fracasso de negociações. Mas ele não se coloca totalmente contrário à guerra. Por isso que a banca fez a letra D. E a letra E, preferência vantajosa por soluções negociadas. O principal argumento do autor é preferência vantajosa por soluções negociadas. É um argumento, mas não é o principal. Ele usa esse argumento, mas ele usa esse argumento não como argumento principal, contrário à guerra. Isso aqui é um argumento dele a favor da guerra. Ele acha que guerra é, pode ser uma boa solução, se for negociada. Como ele diz que há um fracasso, por isso que ele é contra. Ele é contra quando há fracasso. Mas quando há negociação, ele é a favor. A letra E apareceu para ajudar você a não marcar a D. Elas têm a mesma lógica. A D e a E apontam para a mesma parte do texto. Que é essa aqui. A FGV faz muito isso. Queria muito que você começasse a se ligar nessas coisas. Porque isso é a cara da FGV. Ela colocou a D e a E iguais, tocando no mesmo ponto do texto. Muita gente que marcou a D falando. Cara, um dos argumentos para a guerra é dizer que não há fundamento ético para ela. Só que o texto diz que há. Porque quando ele diz, pare para pensar, a guerra nunca deve ser vista como uma solução num problema entre dois países, mas como um fracasso de negociações. Quando ele diz que a guerra deve ser vista como um fracasso de negociações, indiretamente ele está dizendo que se ela fosse uma, se ela obrigatoriamente resultasse em sucesso de negociações, ela seria boa, uma boa solução. Então ele está dizendo que ela é ruim porque ela é um fracasso de negociações. Porque traz prejuízos. Se fosse uma boa negociação, seria bom. Então, você entende? Cara, a banca pega umas brechas do texto. Que coisa, né? Treze. Depois que você vê... Adriana, eu não saberia ler assim. Cara, mas as alternativas é que ajudam. A gente, quando lê, lê rápido. Mas quando você olha uma alternativa, você fala, ih, mas ele está falando muito em negociação. Realmente, para o autor, ela só é... A ética só é ruim. Ah, ética não. A guerra só é ruim. Não por uma questão de ética. É porque ela é um fracasso de negociações. Entendeu? Não é porque, eticamente, ela é ruim. É porque ela dá prejuízo. Ele não está falando de questões éticas. Ele está falando de questões financeiras. A banca ajuda você a ver as coisas nas alternativas. Não esqueça isso. Leve isso para a sua prova. As alternativas se ajudam. Por que se ajudam? Porque elas apontam para o mesmo lugar. E uma ajuda você a não marcar a outra. Coisas que você não percebeu, as alternativas mostram. Isso é muito FGV. Por isso que é bom sempre comparar alternativas. O modo de se vestir é uma preocupação ridícula. Mas é muito ridículo para um homem não estar bem vestido. Sobre os componentes e o sentido desse pensamento de um estadista inglês, assinale a afirmação inadequada. A banca quer o erro. Letra A. O modo de se vestir mostra uma forma impessoal. Ela quer o erro. Impessoal. O que é impessoal? Impessoal é o que não tem pessoa. Como assim, Adriana? Não tem pessoa. Não tem pessoa determinada. Ou seja, qualquer pessoa. Quando a gente diz que é impessoal, a gente está dizendo que não é pessoal. É qualquer um. Tá bom? Escreva isso aí para você não esquecer nunca. O modo de se vestir é impessoal? É, por quê? Qualquer um. Qualquer um. Isso aqui é um infinitivo impessoal. É qualquer pessoa. Não é uma pessoa específica. Não está falando de João José. É qualquer um se vestir. Isso aqui é um infinitivo impessoal. Então, beleza. Eu quero o erro. Não é A. B. O segundo período funciona como argumento. Argumento, eu tenho que ver se o primeiro é a tese. Se o primeiro for a tese, então ele vai ser um argumento. Lembra que toda vez que a banca pergunta se é um argumento, é porque ela quer saber se ele fundamenta a tese. É isso que você está aprendendo neste vídeo. Ele fundamenta a tese? Qual é a tese? A tese é o modo de se vestir é uma preocupação ridícula. Realmente. Ele fundamenta desse jeito? Sim, mas é muito ridículo para um homem não estar bem vestido. Esperava que sim, Adriana. Mas para para pensar. É um argumento. Mas é um argumento a favor? Ó, isso aqui é a tese que ele está defendendo. Isso aqui é um argumento. Mas esse argumento é a favor? Vamos ver. Qual é a tese? A tese é dizer que a pessoa não tem que se preocupar, na hora que você estiver lendo também, você tem que traduzir para a sua linguagem. O que ele está querendo dizer? Que a pessoa não tem que se preocupar com o modo de se vestir. Está dizendo assim, bobagem ficar preocupado com isso. O segundo é um argumento, que ele está trazendo um exemplo, que é um homem. Só que é um exemplo, é um argumento, é um detalhe. Argumento é sempre um detalhe, que você usa uma fundamentação. Mas é a favor? Ele não está dizendo que é ridículo não estar bem vestido? Ele está dizendo que ridículo é não estar bem vestido. E aqui ele está dizendo que se preocupar com isso é ridículo. Esse argumento é um argumento contrário. Ele está se contradizendo. É ridículo você se preocupar com o modo com que se veste. Mas é ridículo você sair daqui desarrumado. Você está falando o contrário. Eu esperava que você dissesse, então não se preocupe, você pode sair com qualquer roupa. Mas você está dizendo que não pode ficar mal vestido? Então, você está se contradizendo. A resposta é a letra B. Porque não é a favor, é contrário. A C te ajuda. O que eu te falo? FGV ajuda. Há uma contradição clara entre os dois períodos da frase. Contradição é incoerência. Já te ensinei isso. Incoerência. Esse cara está sendo incoerente. Não é por causa do mais. Muita gente fala, ah, uma contradição por causa do mais. Não é o mais que está trazendo a contradição. Não é o mais. Contradição. Quando a banca fala contradição, é incoerência. A pessoa se contradiz. Está sendo incoerente. Entendeu? Vem. O primeiro período do texto contém valor concessivo. Agora sim, olhe para o mais. O segundo período não é adversativo. É. Então, o primeiro é concessivo. Quando o segundo é adversativo, o primeiro é concessivo. Certa? Por quê? Porque a concessão é amiga da adversidade. Só muda a posição. Quando a adversidade está no segundo, a concessão está no primeiro. Lembra que você pode trocar uma adversativa por uma concessiva, só tem que mudar a posição? Então, quando o segundo é uma posição, o primeiro é uma concessão. Concessão é o quê? É uma ideia contrária. O modo de se vestir é uma preocupação ridícula. Mas é muito ridículo para um homem não estar bem vestido. Ele faz uma concessão. A ideia é que ele vai defender. Então, na verdade, ele acha ridículo. Ele está se contradizendo. E a culpa é tua, não é dele. Só que sobrou para você a questão. O cara está se contradizendo. Entendeu? O cara falou coisa com coisa. E o segmento não estar bem vestido equivale a estar mal vestido? Equivalência é quando não há meio termo. Equivale sim. Certa. Se a pessoa não está bem vestida, ela está mal vestida. Não existe esse negócio de não estar bem vestido, então pode não estar mal vestido. Se a pessoa não está bem vestida, obrigatoriamente ela está mal vestida. São as equivalências. Se a porta não está fechada, obrigatoriamente ela está aberta. Sempre assim. Se não está mal... Ah, o gatinho falou para a gatinha. Você não está bem vestida hoje. Aí a gatinha... Ah, ele não elogiou. Ele não elogiou. Ele está dizendo que está mal vestida. Não estar bem vestida é estar mal vestida. É equivalência. Ah, mas ele pode ter achado mais ou menos. Não, não existe esse negócio de mais ou menos no bem vestido e mal vestido. Quando há meio termo é que não é equivalência. Entendeu? Mas foi uma outra questão da FGV. Não estar feliz é igual a estar triste? É. Não estou feliz. Estou triste. Dizer que... Ah, mas não é bem assim? Cara, essa pessoa não está feliz. Ah, eu não estou feliz com você. Então você está infeliz. Ah, espera aí. Não é bem assim que não é bem assim. Então ela faz muito essas equivalências, tá? Que questão boa? Você está treinando com o quê? Você está aqui treinando com a argumentação. Se a gente continua o treinamento eu vou parando por aqui que eu tenho que parar por aqui dá vontade de seguir, seguir, seguir. Mas é bom que você ganha um respiro aí para resolver as próximas questões. Eu volto ainda com o nosso reta final. Acompanhe. Porque aqui a gente está fazendo uma varredura no seu edital como eu gosto de fazer levando você para as questões sempre. Sei que não é fácil mas FGV a gente aprende assim na prática mas com o professor trazendo a teoria necessária. Agora também não adianta ficar só trabalhando questão fácil. Por isso que eu estou trazendo o pior aqui para você para te preparar para o pior. que eu estou trazendo a teoria necessária. que eu estou trazendo a teoria necessária. que eu estou trazendo a teoria necessária. que eu estou trazendo a teoria necessária.